Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, e sim, nessa semana nós temos movimentos, a redução de posição em Minerva, a gente liquidou ali 45% da posição que estávamos nos 10,60, com 200% de lucro, fechado na lata, 200% de lucro, o que é bem positivo, não dá para reclamar. O preço do ativo continua evoluindo, o risco de retorno estimula a redução da posição, dado que a gente está chegando em níveis bem positivos de preço, e a operação evoluiu bastante agora, sendo reconhecida por isso, então assim, não havia necessidade de zerar a posição, mas começamos ali a reajustar o tamanho da posição, continuar a reajustar o tamanho da posição no portfólio, já fizemos isso em junho e maio, se não me engano, especialmente com a abertura de possibilidades de diversificação da operação, análise que nós fizemos aí ontem, por exemplo, já tivemos ali a mira, já fiquei coiote em BRBI, em BR Partners, e sexta-feira tivemos ali a entrada de odontopreve. Já nessa direção, justamente tivemos a abertura de posição em odontopreve, comentada como descontada várias vezes aqui, o ativo entra no portfólio a 10 e 14, com possibilidade de expansão e redução de preço médio, caso continue caindo. O portfólio completo na tela, só para dar uma ideia, está aberto no Instagram do canal, está aberto na aba comunidades, não é nenhum segredo nem nada, os preços todos com data de pagamento nas análises dos vídeos, que já estão todos analisados, o portfólio foi fechado ontem, no sábado, todas as análises do segundo trimestre de 2022, com Iguatemi e Soja 3, que faltava, boçava a semente, isso dito, que eu vejo como o mais descontado nesse momento, lembrando, como o mais descontado, não é que o resto não tem interesse, é que esses são o mais descontado, com base no fechamento do dia 26 do 8, sexta-feira, as análises lembrando sempre aqui na descrição, começamos ali com o Cogna, projeto de retomada pós-pandemia alinhado, e não vejo isso refletindo o preço, a implementação dele está funcionando, a operação vem muito bem, Neo Energia, ativo com operação financeira, o crescente, evolução sempre muito positiva, com contínuo crescimento em investimentos, novamente, preço não faz sentido, Banco Pan, operação alinhada, evoluindo bem, pode ficar de fora, por favor, do financiamento com base em auxílio Brasil, mas o preço não faz sentido, a outra par com a operação com movimento de melhoria, focando ali em melhoria, especialmente na operação da Ipiranga, mas também investimentos ali na parte da Ultracargo e Ultragás, as vendas dos ativos, justamente Oxiteno e Extra Farma, possibilitam esse movimento mais forte de investimento na operação. Klabin, muito bem posicionado, em embalagens sustentáveis, projeto de papelão do lado alinhado e positivo, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, a segunda máquina da Puma 2, prazo de finalização, não lembro qual é, mas está na análise do canal, a máquina de Craftliner em Rempap, ou seja, atingindo ali a capacidade máxima no final do ano, operacional financeiro sempre muito positivo, alavancagem controlada, a operação roda muito bem, a Modal+, que tem preço vinculado nesse momento às ações da XP, dada a possibilidade de substituição da ZMOADR3, que será o caso por XPBR31, se não me engano, acaba tendo ali uma pressão do vínculo com a operação da XP, que acaba influenciando, veja a operação como muito alinhada, gostaria que se mantivesse com o MODL ao invés de XPBR, porém, entretanto, todavia, não será um problema se for trocado, substituído pelas ações da XP. Só muda, a gente começa a analisar as ações da XP já a partir do terceiro trimestre, então, próximo trimestre, a gente já começa a analisar a XP só pra garantir, e a gente saber o que está fazendo caso tenha alteração. A MOBL com a operação alinhada com a TESI, fazendo basicamente o que foi dito no IPO, no IPO, na análise do IPO foi comentada, inclusive, uma operação de mais risco, ainda assim ampliando o FIGITAL, tendo resultados bem positivos logísticos, a operação deve estar no Vale agora, pelo que disse a gestão, e deve começar a se recuperar, o quarto trimestre do 2022 já deve ser bem mais positivo do que a gente tem agora, o que deve mostrar um horizonte bem positivo, dado esse movimento todo de estruturação da parte física atrelada à parte digital da operação. A Guararapes, extremamente descontada, descasada da evolução operacional, a gente teve um trimestre bem positivo justamente na retomada daquele pré-pandemia, a operação vem muito bem, análise no canal já. A MEGA com a TESI alinhada com a evolução do setor energético, que basicamente mira na direção de energias sustentáveis, grande parte aqui eólica, fotovoltaica também, com um pedaço considerável, o PCH, pequena central elétrica, só auxiliando ali naquele conjunto como um todo. De qualquer forma, nós temos aí abas, braços aí abrindo para investimentos, já com o projeto Good Night One, ou Good Night 1, é difícil falar Good Night 1, é complicado. No Texas, justamente o comprometimento de investimento pagando um preço bem positivo pelos ativos numa oferta primária possível de uma gestora inglesa, se não me engano, tudo isso explicado na análise, o desconto no preço sem qualquer justificativa, assim como o Ocean Tech, sem qualquer racional para o preço nos níveis que está, operação ali com forte investimento, operação financeira positivo alinhado, que está agora justamente direcionada para a geração de maior valor para o acionista, dado esse momento inicial de investimento mais forte, que foi o que foi proposto no IPO, nada diferente do esperado, a tese continua muito alinhada, o ativo muito positivo, não à toa, eu quadrupliquei a posição recentemente. Multilaser, com preço extremamente descontado, operação bem alinhada, a expansão do portfólio de produtos muito positivo, agora mais recentemente com DJI, RickVision e VATS, RickVision agora para mim é como se não fosse nada, eu falo há todo o tempo, o preço descasado do potencial log vinculada a entregas de last mile, aquela entrega final das operações de venda online, então claramente necessária, ali atuando com galpões logísticos modulares, que possibilita vários clientes por um galpão só, agora com a entrada mais forte da Amazon como locadora, 23,4%, se não me engano, da operação, nada que me preocupe, amarrado juridicamente, mais importante do que isso, estamos falando da Amazon, a NeoGrid, com a derretida sem justificativa, sim, está fazendo um processo de rearranjo do foco operacional com a entrada do novo IPO, porém, entretanto, todavia, tem feito isso até o momento de uma forma que eu não vejo porquê não aguardar para ver, justamente, ela deve ficar consideravelmente mais positiva como operação, uma vez racionalizado a forma de operar, estou observando de perto, estou aguardando, não tenho crença ou expectativa irreal, porém, entretanto, todavia, não vejo porquê não acompanhar esse processo de mudança, dado o modelo inicial e o cerne da operação ser muito positivo, que é justamente o machine learning, os dados que ela recebe de operações, a forma que ela opera com o supply chain cadeia de suprimento. A Fleury, com a tese, novamente, extremamente bem alinhada, vinculada ali a virar um one-stop shop de saúde, agora com a compra da Demi Pardini, amplia em áreas que ela não era tão forte como, por exemplo, lab-to-lab, não vejo qualquer racional para o derretimento, assim como para o setor, meu bigode está coçando, assim como para o setor, deve estar engraçado no vídeo, assim como para o setor de construção civil, composto no nosso portfólio por Melnick, Cirela e MRV, todas muito descontadas, especialmente agora com o movimento mais forte do governo de melhorar as condições do Casa Verde e Amarela, que deve ser bem proveitosa, tanto para a parte do Open, da Melnick, quanto para a parte Casa Verde e Amarela da Cirela, quanto para os agora, abaixo, delta abaixo de 50%, dependente do FGTS, a parte ali de Casa Verde e Amarela da MRV, que é bem relevante para a operação. A via, como penúltima, com preço completamente escasal da realidade, abaixo de R$ 5,00 é muito descontado aquilo ali, tranquilo com o andamento da operação, especialmente com a expansão agressiva dos motores de crescimento, e aí eu estou falando especificamente da parte de fulfillment, o envias, a parte de logística, que está meio casada com isso, e a parte financeira através do banco, está zero preocupada com a operação. E por último, que agora faz parte do portfólio efetivamente, é o Doutor Prev, que vem rodando feito um reloginho sempre extremamente casada com o esperado, e a operação, se a gente tem um desconto de preço ali, que não faz qualquer sentido com a realidade, a operação é caixa líquido, se aproveita disso nesse momento de juros mais alto, mais do que isso, roda super bem, não faz qualquer sentido a precificação atual. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã na live de segunda, duas horas direto, de eu pentelhando vocês, respondendo as perguntas, das oito da noite às dez da noite, beijo galera, valeu!